Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018. Essas questões estão aqui na playlist, que conforme eu for colocando, ela vai ficar completinha. Para você não perder mais nenhum vídeo, inscreva-se aqui no canal e também você pode acompanhar lá no site do Matemadicas que está bem legal, tem muito conteúdo interessante para você estudar. Eu vou deixar a questão na tela e o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo e também lá no site do Matemadicas, que nem eu falei. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! Essa questão, apesar de não ter figuras, é de geometria e é importante que você desenhe para você esquematizar e não se perder na questão. Então vamos lá para a gente conseguir resolver. A medida da largura de um retângulo é 4 quintos da medida do comprimento desse retângulo. Então vamos colocar assim, vamos desenhar um retângulo que é um quadrilátero com um lado maior do que o outro. Pronto! Então vamos pensar aqui, vamos chamar aqui de comprimento, você pode chamar aqui também, mas tanto faz. Aqui é o comprimento, ele diz que a largura desse retângulo é 4 quintos da largura do comprimento. Então aqui, 4 quintos desse comprimento aqui, que a gente não sabe. Pronto, está aqui, já está esquematizado, a gente não se perde. Então esse lado aqui vale C, comprimento, e esse lado aqui é 4 quintos desse comprimento. Continuando a ler o problema que a gente está esquematizando. Sendo o perímetro desse retângulo igual a 144 centímetros, é correto afirmar que a medida do comprimento é maior do que a medida da largura em... Então ele quer saber a diferença entre o comprimento e a largura. Então a gente vai precisar encontrar essa letra C e essa letra L. Para a gente encontrar isso, é só usar o perímetro, e o perímetro é a soma de todos os lados, e tem isso lá no curso de matemática básica, de geometria básica também. Dá uma olhada, que é o primeiro link na descrição desse vídeo, e também lá no e-card, que eu vou colocar essa aula para vocês também lá no curso. Então o perímetro dessa figura é esse lado mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então é L, é largura, mais o comprimento, mais a largura, mais o comprimento. A largura é 4 quintos do comprimento, então 4 quintos de C mais C mais 4 quintos de C mais C, que isso tudo é igual a 144, que ele disse para a gente. Pronto, agora é só usar com essa equação do primeiro grau e tirar a letra C, e depois a gente tira a letra L, que ele quer a diferença entre os dois. Então vamos fazer aqui. Isso aqui a gente tem que somar tirando o MMC. Tem isso também lá no curso de matemática básica. dá uma olhada se você se perde nisso. Então vamos fazer aqui. Tira o MMC, 5 dividido por 5 dá 1, 4 vezes C, 1 vezes 4 vezes C, 4 vezes C. Mais 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes C, 5C. Mais 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 4 vezes C, 4 vezes C. Mais 5 dividido por 1 vai dar 5, 5 vezes C, 5C. C igual a 144. Somando todo mundo aqui em cima vai dar 18C sobre 5 igual a 144. Aqui a gente multiplica em cruz, vai ficar 18C igual a 144 vezes 5. C igual a 720 dividido por 18, e 720 dividido por 18 vai dar 40. Então o comprimento é 40. Como a largura é 4 quintos do comprimento. Largura é 4 quintos do comprimento, então 4 quintos de 40. 4 vezes 40 dá 160. Dividido por 5, a largura é 32 centímetros. E aqui também é centímetros. Bom, a gente tem a largura, tem o comprimento. Agora ele quer saber a diferença entre os dois. Ou seja, é correto afirmar que a medida do comprimento é maior do que a medida da largura. Então é o comprimento menos a largura, que dá 40, menos 32, que dá 8. E 8 está na alternativa E. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão depois que a gente esquematizou. É só fazer continha usando os conceitos básicos de geometria. E não se perder nessas passagens. Tem tudo lá no curso, para você não ter mais dificuldade e conseguir seus objetivos nos concursos e tudo mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de dar aquele joinha. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. E bora para a próxima questão. Tchau! 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 Tchau!